Nada, aqui, nada, 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 salva o controle, limões Batalha, moça, tem batalha de morto, tem batalha de fudalha Mãe malichona do Sambilha, minhas tropas lá pra vocês Se transforma, limões, é batalha de morto venirnos, tuho papo, esse é moi, desse é moi pa, Aldo, lhe pa, Aldo Cabalha de morto, tem batalha de morto, em mutantoro En skirtor, uma BR, não tem matérona Med катalha de morto, tem botar mãe Tá pra fé, né? Bandalha de cor, ad terrain diana Não tire, kuv . Bandalha de cor, vé, anota, gebola Para vocês também não está faltando, porque eu não vou fazer mais.